A melhor maneira de regenerar sua coluna vertebral é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um sistema poderoso por si só. Ele ativa a região lombar da coluna vertebral de maneira extraordinária, fortalece os músculos ao longo da coluna vertebral, dando-lhe um reforço de modo que, à medida que a pessoa envelhece, o colapso da coluna vertebral que causa o pensamento dos nervos não acontece. E se já houver danos, a melhor maneira de regenerar sua coluna é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um processo muito simples e completo por si só. Para praticar o Yoga Namaskar. O curso de Yoga Sadguru é adequado para todos os níveis. Então, se você está pronto para experimentar os benefícios da Yoga em sua vida, junte-se a nós neste curso. Inscreva-se agora mesmo e comece a sua jornada de Yoga junto com o Sadguru. Não perca mais tempo. Clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais.